Hoje não há riso Hoje não quero falar Hoje eu me escondo E ninguém vai me achar Hoje eu não quero a Deus Rever um rosto, amigo Deixe-me sozinho Hoje os meus olhos Fecham para meditar Hoje estou confuso Não consigo me explicar Porque tudo isso Veio a mim tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio Mas eu quero é gritar Não quero resposta Mas preciso a Deus falar Deus, se tu me amas Faz o fogo se apagar Liberta-me agora Hoje não há riso Hoje não quero falar Hoje eu me escondo E ninguém vai me achar Hoje eu não quero a Deus Rever um rosto, amigo Deixe-me sozinho Hoje os meus olhos Fecham para meditar Hoje estou confuso Não consigo me explicar Porque tudo isso Porque tudo isso Veio a mim tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio Estou em silêncio Mas eu quero é gritar Não quero resposta Mas preciso ao Deus falar Deus, se tu me amas Faz o fogo se apagar Liberta-me agora Liberta-me agora Liberta-me agora